Olha lá gente, eu trabalhei por cerca de 47 centímetros. Então eu tenho uma peça que está relativamente comprida, né? Ela não está muito, muito fininha não. O próximo passo a ser seguido é o seguinte, você precisa estar com a parte da frente da peça, onde tem o relevo, olha lá o relevo, está vendo? Voltada frente para você. Então aqui é o verso, está tudo lisinho. E aqui é a frente, tá bom? Então, frente voltada para você. O que você vai fazer na continuidade? É assim, da mesma forma que a primeira carreira está reta, olha aqui ó, primeira carreira, ela está retinha, porque é o cordão de correntinhas que você tem aqui. A última carreira tem que estar, mas ela não está, ela está ondulada, percebe? Então eu vou normalizar esta carreira. Então é assim ó, encerrou a carreira, faça uma e faça duas correntinhas e aí você vira o trabalho de frente para você. Uma vez que você tem essas duas correntinhas, você vai trabalhar um meio ponto alto. Então laça e no mesmo ponto de base, gente, olha ele aqui ó, está vendo ele aqui? Passa a agulha, puxa uma laçada, ficou com três pontos na agulha. Laça de novo, arremata tudo. Você fez o meio ponto, tudo bem? Esta é a altura desta carreira que nós vamos executar agora. Ó, jóia. Faça uma e faça duas correntinhas. Esse espaçamento de duas correntinhas é exatamente o espaço desses dois pontos altos que você tem aqui. Passa a agulha pelo espaço que existe em cada leque, né? Porque você faz dois pontos altos, uma correntinha, mais dois pontos altos. Então passa a agulha nesse espaçamento aqui ó, puxa uma laçada e com outra laçada você mata os dois pontos da agulha e você tem um ponto baixo. Novamente, faça duas correntinhas. Laça de novo e você percebe que a agulha já está sobre o ponto alto duplo que a gente faz pegando pela frente, né? Então, com uma laçada só, eu trabalho um ponto alto. Mas não é sobre o ponto normal, não. É pegando assim ó, põe a agulha na frente, vai pra trás, volta pra frente, puxa a laçada. Tô com três pontos na minha agulha. Laço e arremato dois e laço e arremato dois. Assim eu fiz um ponto alto pegando pela frente do ponto anterior, mantendo este relevo. Faço duas correntinhas. Venho no espaçamento, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Venho no ponto alto duplo, ó, dei laçada. Venho no ponto alto duplo e faço um ponto alto também montando este relevo. Olha lá como continua o desenho, ó, tá vendo? Aí, ó, duas correntinhas, ponto baixo no espaçamento. Duas correntinhas, laço de novo e faço ponto alto pegando o ponto pela frente, montando o relevo. E assim sucessivamente até o final desta carreira. Veja só, assim como no primeiro ponto da carreira você fez um meio ponto alto, no final você também fará um meio ponto alto. Então, você laça, passe a agulha pela correntinha, puxe uma laçada e com nova laçada você arremata tudo. Bom, agora você tem uma última carreira, né, aonde há uma linha reta, não está mais ondulado como estava antes, tudo bem? Na continuidade, você vai fazer uma correntinha para conseguir mudar a direção. Olha aqui, ó, vou desfazer. A agulha tá aqui, essa é a direção da agulha. Se eu adicionar uma correntinha, eu consigo mudar a direção da agulha, percebeu? Então, agora eu tô na lateral do trabalho, em uma, né, das laterais do meu trabalho. Qual é o processo agora? É revestir o contorno todo da peça. Eu vou ter que contornar os quatro cantos desta peça, com pontos baixos. Porque isso vai me dar a base para trabalhar o meu barrado que eu farei ao redor dela. Então, funciona assim, ó, passa a agulha pelo espaço, puxa uma laçada e com nova laçada, ponto baixo. Sobre o espaço, né, sobre o próximo espaço, que é um pouco maior, porque se trata da altura, né, você laça e faz aqui o ponto baixo. E faz mais um. Então, você vai fazer dois pontos baixos ao redor do espaçamento. Olha lá a situação. No próximo, ó, perceba, também é bem largo, né? Então, passa a agulha, faz um ponto baixo. Passa de novo, faz mais um ponto baixo. E observe, você vai obtendo, novamente, uma linha contínua. Não está repuxada, isso é importante. No próximo espaço, lace e faça um ponto baixo. Perceba, ó, continua contínuo, né? Mas, perceba aqui, eu ainda tenho um espaçamento para alcançar aqui, ó. Veja só, daqui, do ponto onde eu fiz até aqui, eu tenho esse espaçamento aqui. Eu vou fazer mais um ponto baixo, então, porque eu preciso de uma regularidade, tá joia? No próximo, passa a agulha, faz ponto baixo. No mesmo, passa a agulha, faz ponto baixo. E observa, você continua com a regularidade. Não está ficando distorcido. Então, eu aqui vou fazer até o final dessa parte. Quando eu for mudar a agulha de direção, eu volto aqui para te mostrar exatamente como você procede, para que não fique torto a sua peça. Então, veja só, eu cheguei no final desta carreira. E agora, eu vou ter que mudar a direção. Minha agulha está neste sentido, observe. Para eu mudar a direção para cá, veja aqui, eu faço uma correntinha. E observe, automaticamente a agulha já toma um outro sentido. Aqui onde eu estava, aqui para onde eu vou. O que que eu faço? Eu, sobre o mesmo ponto, veja aqui, eu tenho duas correntinhas feitas neste espaço aqui. Então, neste mesmo espaço, eu farei mais uma, mais duas. Olha lá como eu consigo manter a regularidade da execução. Sobre a correntinha que recebeu os pontos altos, veja o leque aqui, ó. Está vendo o leque aqui? Olha a correntinha aqui. Eu farei um ponto baixo. Normal, gente, não muda nada, está vendo? Faço um ponto baixo aqui, no próximo espaço. Um ponto baixo sobre a correntinha que recebeu o ponto baixo lá no início. Olha lá. Aqui eu tenho espaço. Olha aqui o tamanho deste espaço, observou? Então, eu faço um ponto baixo, dois pontos baixos. Veja aqui, ó. Eu preencho completamente. Novamente, eu tenho a correntinha dos leques. Faço um ponto baixo nele. Olha aqui o espaçamento, como ele é menor o próximo. Eu faço somente um ponto baixo. E sobre a correntinha que recebeu o ponto baixo lá no início, eu faço um ponto baixo também. Percebeu? Olha como fica regular. Eu não perco nenhum ponto desta parte da execução. Então, gente, esse é o procedimento para a gente conseguir revestir, né, todo o contorno da peça com pontos baixos. Eu vou fazer todo o meu contorno aqui e depois eu volto para trabalhar junto com vocês e fazermos juntas o barrado. Bom, gente, eu vou continuar a execução trocando o barbante para branco. Então, o meu contorno será branco. Mas precisa trocar a cor? Não, não precisa. É você quem decide como você fará, tá bom? Então, assim, escolhe uma ponta. Tem que ser ponta. Então, vai escolher uma. Eu vou pegar essa, tá? Então, olha lá, ó. Eu vou passar a agulha por esse ponto de uma ponta. Já tenho um pontinho de outra cor aqui, puxo uma laçada, ajeito aquele fiapo que sobra, ó, ponho na direção da execução, né? E com uma outra laçada, arremato os dois pontos e assim eu tenho um ponto baixo. Vou executar uma, duas, três e quatro correntinhas. Laço uma vez porque trabalharei pontos altos. Sobre o mesmo ponto de base, perceba, mesmo ponto de base. Passo a agulha, puxo uma laçada. Com nova laçada, eu arremato dois pontos. Com nova laçada, arremato dois pontos. Fiz ponto alto. Laço de novo no mesmo ponto de base, ainda não mudei. Faço novamente ponto alto. Então, eu tenho aqui o meu segundo ponto alto. Laço de novo no mesmo ponto, gente. Ponto alto de novo. Agora, eu estou com três pontos altos. Laço mais uma vez. No mesmo ponto, eu vou para o quarto ponto alto. E que também é o último ponto alto a ser executado. Na base, então veja, eu conto um, dois, três. E no quarto ponto da base, passo a agulha e faço um ponto baixo. Observe a situação que se forma. Vamos aproximar e vamos fazer de novo. Então, eu faço uma, duas, três e quatro correntinhas. Laço, é no mesmo ponto de base. Observe. Passo a agulha e faço um ponto alto. Então, eu tenho o primeiro ponto alto aqui. Laço de novo no mesmo ponto. Faço o segundo ponto alto. Laço de novo no mesmo ponto de base. Tenho agora o terceiro ponto alto. Mais uma vez a laçada. Passo no mesmo ponto e faço o quarto ponto alto. Conto na base. Um, dois, três. E no quarto ponto, passo a agulha e faço ponto baixo. Observe como vai se formando a execução. Vou fazer desta forma até o final desta carreira. Mas antes de virar o sentido da execução, eu volto aqui para te mostrar isso. Observem a situação. Aqui, eu encerrei o meu último gomo do meu barradinho, exatamente no último ponto dessa direção que eu estou. Como que eu vou fazer, então, para virar para o outro lado? Facinho, ó. Vou fazer uma correntinha para dar altura e automaticamente a agulha já acompanha o outro sentido da execução. Sobre o mesmo ponto que recebeu o último ponto baixo, veja aqui, ó. Eu vou fazer outro ponto baixo, olha. Olha que situação. Tá vendo? E agora eu continuo a execução como eu já havia fazendo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço sobre o mesmo ponto de base. Vou trabalhar o ponto alto. Peraí que o meu aqui escapou. Vamos fazer de novo. Então, laço, né? E vou lá, ó. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto. Laço de novo no mesmo ponto. O segundo ponto alto. Laço de novo no mesmo ponto. O terceiro ponto alto. Laço de novo. Mesmo ponto. O quarto ponto alto. Vou na base. Vou contar os pontos que eu tenho. Então, um, dois, três e quatro. Passo a agulha, ponto baixo. Olha lá. Virei a direção do trabalho sem nenhum tipo de dificuldade. Gente, é a mesma coisa em todos os outros cantos. Agora, tá com você. Você simplesmente vai fazer todas as... O contorno com esta carreira de gomos de pontos altos. Ainda não vai fazer todas as... O contorno com esta carreira de gomos de pontos altos. O contorno com esta carreira de gomos de pontos altos. O contorno com esta carreira de gomos de pontos altos. O contorno com essa carreira de gomos... ...